Glória a Deus, essa moça de vermelho, máscara vermelha, o Espírito Santo de Deus me mostrava, decanto Ita Labaçou, dois anjos decanto Alabaçai, com a bandeira nas mãos, escrito Vitória, escrito Renovo, escrito Unção, escrito poder sobre a tua vida, da planta dos pés ao alto da cabeça, ele está te tocando aí ó, ele te tocando, decanto Alabaçou, tem um tempo novo chegando para a tua história, diz o Senhor, eu via muito sofrimento na tua jornada, e o Senhor mandava eu te dizer, filha diz a ela, que está chegando a nova história, e é de Vitória, e é de Vitória, é de Vitória, porque ele te entrega hoje, hoje e nesta noite, ele está te entregando a Vitória, e tu vai testificar, tu vai testificar, tu vai testificar, diz o Senhor, decanto Ita Labaçou, amém? Aleluia, 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 igreja, abre as nossas Bíblias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, pode colocar aí um fundo, amém? Glória a Deus, aleluia, deixa Deus te usar, aleluia, Glória a Deus, aleluia, 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 Oh, aleluia Essa moça aí, ó De saia azul Que eu louvei este louvor pra você Quando o Senhor te tomava em mistério Ele me mostrava uma purificação na tua vida Há uma nova história Há um tempo novo E ouvia o Senhor purificando até mesmo dentro da tua casa Ele vai fazer uma varredura Ele vai tirar pessoas da tua vida E Ele está mandando eu te dizer É permissão minha Não é pra tu murmurar Não é pra tu decantuita, alabaçou Reclamar, diz o Senhor Porque eu vou tirar a pedra de tropeço Porque eu vejo um grande ministério sobre a tua vida Só que tem algo que tem atrapalhado E o Senhor está mandando eu te dizer Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou mover Eu vou fazer Porque tenho eu uma promessa E tu sabe disso Decanto, ita, alabaçou Tu sabe do chamado que eu tenho na tua vida E eu vou te levar Decanto, ita, alabaçou E não temas que eu sou contigo Diz o Senhor pra tua vida Recebe da parte do Senhor Amém? Jeremias capítulo 18 Vai dizer assim A palavra que veio a Jeremias do Senhor Dizendo Levanta-te E desce a casa do oleiro E ali Te farei ouvir as minhas palavras E desci a casa do oleiro E eis que ele ali fazia uma obra Sobre as rodas E o vaso que ele fazia de barro Se quebrou Na mão do oleiro Então ele fez dele outro vaso Como pareceu bem o oleiro fazê-lo Aleluia Pode-se assentar glorificando a Jesus Porque é dele a honra É dele a glória É dele o louvor É dele a adoração neste lugar Nesta noite é tudo dele Amém? Espírito Santo de Deus Pai querido Pai amado Vai visitando os teus filhos Espírito Santo Da planta dos pés ao alto da cabeça Pai vai trazendo um renovo Vai trazendo resposta Papai querido Papai querido vai abrindo os corações Espírito Santo da verdade Vai operando Vai curando Vai batizando Vai renovando Ah Jesus Vai fazendo o impossível acontecer Papai querido Nesta noite Em nome de Jesus Amém? Igreja eu quero trazer aqui Seis passos Para virar Do barro Virar um vaso E o primeiro passo É a escolha do barro Porque vai ter Mais ou menos Duzentos tipos de barro Só que só oito É bom para fazer um vaso Só oito barro é bom E aí o oleiro vai escolher Pastora Tem duzentos tipos de barro Ele vai separar oito Ah decanto Alabaçou E se tu está aqui nesta noite Você faz parte dos oito Decanto Ita alabaçai Você faz parte desses oito barro Na mão do oleiro Decanto Ita alabaçai E o primeiro passo É escolha Ele te escolhe Ele te separa Aleluia E quando o oleiro Ele faz essa escolha Do barro O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele barro E vai colocar Num cantinho Na olaria Ele vai pegar o barro O oleiro Vai escolher o barro Eu vou fazer um vaso Deste barro Ele pega aquele barro Coloca ali na olaria E no primeiro dia Já faz o vaso? Não No primeiro dia Ele não faz o vaso Ele fica ali descansando E qual que é esta fase Decanto Ita alabaçou É a fase do curtimento É a fase que o barro Está separado ali naquele cantinho E o oleiro Pastora Pega água E joga no barro Aí o barro Diminói Decanto Ita alabaçou Porque quem tem que aparecer Você é o oleiro Quem faz É o oleiro Quem cura É o oleiro Quem liberta É o oleiro Nós somos o barro E você já viu Que quando nós Vemos para a presença Do Senhor A gente quer logo Cantar Né pastora A gente quer logo Pregar A gente já quer logo Fazer a obra Mas aí o oleiro Pega E coloca a gente No cantinho É o momento Do curtimento É o momento Ali descansando E tem barro Que fica três meses Tem barro Que fica dez meses Tem barro Que fica um ano Tem barro Que fica dois anos Aí depende do barro Né pastora E o barro Está lá No momento Do curtimento É aquele momento Que eu e você Vai olhar Para o oleiro E não vai ver o oleiro Eu e você Vai olhar E vai pensar Deus me esqueceu Deus me abandonou Mas o Espírito Santo Da verdade Me trouxe aqui Com a palavra Ei Você está no momento Sendo curtido Aí no cantinho Mas eu estou aqui Te vendo Eu te contemplo Eu te sustento Eu te ajudo Decanta Lava só Eu não te abandonei Porque este momento É difícil É o momento Que eu e você Pensa Cadê o oleiro? Não estou vendo Deus Não estou sentindo Deus É aquele momento Espiritual Que você ora Até busca Mas parece que a minha oração E a tua oração Não passa do teto Decanta Lavaçada Então O barro Está ali Sendo curtido Sendo preparado Para ver se ele Vai ser aprovado E a terceira fase É o passo E a fase Do pisamento Meu Deus É aquele passo O terceiro passo O oleiro Pega ali O barro Aí ele vai Aí ele vai pôr o barro Aqui E vai pisar Decanta Lavaçou E vai pisar Para que missionária? Para sair o gás Para sair o oxigênio Para sair o eu canto Eu posso Eu faço Eu aconteço Para retirar Tudo que não Provém do oleiro É o passo Que o oleiro Permite Pai pisar Mãe pisar Amigo pisar Você já passou Aquela humilhação De parente Aquela humilhação No trabalho Aquela humilhação Na escola Aí você pensa Mas eu não estou Entendendo nada É o oleiro Permitindo o pisamento Está pisando Está pisando Está pisando Para mostrar Para mim Para a tua vida Que eu e você Não pode nada Eu e você Não faz nada Quem pode é ele Quem pode é ele Quem faz é ele Ah decanta Lavaçou A glória é dele A unção é dele O poder é dele Canta Lavaçou Aí É o passo Do pisamento E dói Porque você vai De um lado Te humilha Você vai Do outro Te despreza O Senhor Permite Até os da igreja Te pisar Te humilhar O Senhor O Senhor permite Por quê? Porque ele está Fazendo o passo Do pisamento Para tirar O eu Para tirar O orgulho Para tirar Lepra Para tirar O que não Provém dele Porque as vezes A gente vem Para a presença Do Senhor E a gente Quer se achar Quer achar Que é um melhor Que o outro E o oleiro Está pisando A minha Na tua vida Está dizendo Tu não pode nada Tu não faz nada Se não for Para a minha glória Tu não faz E o quarto passo Missionário É a fase É a fase Da mistura Agora o vaso Precisa ser misturado Com a palha fina E com a pedra Triturada Para quê? Para ele Ficar resistente O oleiro Pega o barro Ele mistura Com a palha fina E com a pedra Triturada Porque precisa Ser feito isso Para que o vaso Seja um vaso Forte E não se quebre Facilmente Você já viu Aquela pessoa Que vem para a casa Do oleiro Aí qualquer coisinha Ela está trincando Ela está rachando Ela está quebrando Ah, mas a irmã Olhou assim para mim Rachou Ah, mas o pastor Falou isso Hoje eu não gostei Trinco Está igual casca de ovo Se quebrando à toa Está igual manteiga Se derretendo Decanta Labaçou Então ele vai pegar A palha fina E a pedra triturada E vai misturar Com o barro Para criar resistência Ah, e o Senhor Tem uma palavra Para a tua vida Ah, ah, ah Esta prova Não é para te matar É para te fazer resistente 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 Às vezes aí você pensa Meu Deus do céu Agora eu vou morrer Este vento vai me matar Este vento vai me parar Esta calúnia Eu não vou mais ser crente Aí o oleiro Está permitindo O barro ser misturado Com a palha fina E a pedra triturada Para mostrar para eu e você Eu vou te fazer resistente Tu não vai trincar Tu não vai rachar Tu não vai quebrar Aleluia E o quinto passo Glória a Deus O quinto passo É o barro É a trans Ó É transformado em vaso Este momento É um dos momentos Que a gente sente mais Deus perto de mim De você Por que missionário Porque o momento Que o oleiro Ele pega ali o barro Já fez três Quatro procedimentos Desde a escolha Ele pega o barro E coloca na roda Aí o que acontece Aí é o momento Que eu e você Está perto do oleiro Porque eu e você Está sentindo A mão do oleiro O oleiro Está fazendo um vaso A mão do oleiro Está na minha vida A mão do oleiro Está na tua vida É o momento Que tu está passando A prova Mas tu está vendo A mão dele É o momento Que tu está passando A luta Mas o oleiro Está falando contigo É o momento Que tu olha Para um lado Olha para o outro Os amigos te abandonaram Mas tu está sentindo A mão do oleiro E o oleiro Está dizendo Para alguém Que nesta noite A minha mão Está sobre a tua vida Eu vou te fazer Um vaso de honra 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 E não de desonra Aí é o momento Que o barro Está na roda Mas é difícil Chegar até o passo Da roda Tem gente Que nem consegue chegar Tem barro Pastora Que nem consegue Chegar até a roda Mas aí Na roda De canto A lavação Agora está pronto Não Ainda tem mais passo Aí o oleiro Está lá Fazendo um vaso Um vaso de honra E o oleiro Está trabalhando O oleiro Está tirando pedra O oleiro Está tirando impedimento O oleiro Está tirando fofoca Calúnia Difamação Ah Se roubava Não rouba mais Se cheirava Não cheira mais Se fumava Não fuma mais Se mentia Não mente mais Se bebia Não bebe mais Se xingava Não xinga mais Por quê? Porque o oleiro Está trabalhando Porque o oleiro Está fazendo Está na mão Está na mão Está na mão Está na mão O oleiro De canto E o sexto Paz Aí eu pensei Jesus Tanta fase Agora vai para a prateleira Vai não Agora é o passo Do fogo É o passo Que o oleiro Pega e te joga No fogo Para ver Se eu e você Vai quebrar Para ver Se eu e você Vai trincar É o passo Que tu pensa A prova Está grande Mas aí vem A prova De fogo Você já viu Acreditado Prova de fogo É o passo Que o oleiro Permite algo Acontecer na minha Na tua vida É a prova De fogo Mas é para Me matar É para me quebrar É para me trincar É para te fazer Mais forte É para te fazer Mais forte E tem gente Aqui passando O passo Da prova De fogo E o oleiro Está dizendo Eu te fortaleço Eu te fortaleço Eu te fortaleço Eu te sustento Eu te ajudo Eu te eixo 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 O decanto Alabaço Aí ele pega o barro Tira da olaria Tira ali Da roda E joga no fogo Aí a gente pensa Agora eu vou desistir Agora eu vou parar Agora eu vou retroceder Porque eu não suporto mais E o oleiro está dizendo Para mim Para ti Espera mais um pouquinho Espera mais um pouquinho É o oleiro que quebra o barro O vaso Não Quem que quebrou Foi o vaso Na mão do oleiro E o oleiro está dizendo Nesta noite Tem gente que veio aqui quebrado Tem gente que está aqui trincado Mas o oleiro está aqui E ele te coloca na roda novamente Porque as vezes você olha Para a pessoa rachada Para a pessoa trincada Para a pessoa quebrada Aí o que nós queremos fazer? Queremos jogar para fora Da casa do oleiro Mas o oleiro está dizendo Tu está no lugar certo Porque eu cuido de vaso rachado Eu cuido de vaso trincado Eu cuido Eu cuido Eu cuido Quem faz é ele na tua vida Quem faz é ele na tua história Ele é o nosso oleiro E não importa a maneira Que tu chegaste aqui hoje Não importa se tu chegou trincado Não importa se tu chegou rachado Não importa se tu chegou quebrado O que importa é que tu vai de volta Para a mão do oleiro E ele vai te refazer Vai te refazer Vai te refazer o novo vaso Oh, aleluia Às vezes nós estamos tão cansados De lutar Aí às vezes falamos Vamos parar Vamos desistir Mas o Senhor manda eu dizer Para alguém Não desista Não para Não retroceda Que eu sou contigo Eu te sustento Eu te ajudo Eu te liberto Eu te transformo Eu abro a porta Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Na tua vida Na tua casa Na tua história É ele quem faz E quando O sexto passo Que passa pelo fogo Aí sim vai sair um vaso Porque não rachou Porque não trincou Não quebrou Vai sair um vaso de valor E o Senhor está dizendo Para alguém Ei Você vai sair daqui Desta noite Transformado Sarado Curado Renovado Com meu poder Com minha glória Porque você é um vaso Você é um vaso Você é um vaso Você é um vaso Decanto Alabaçou Fica de pé Igreja Aleluia 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 Por mais que a prova Esteja grande Por mais que a luta Esteja grande Por mais prova De fogo Que tu passar Não desista Da tua vitória Não desista Da tua vitória Não desista Da tua vitória Porque a tua vitória É grande A tua vitória É grande A tua vitória É grande Decanto Alabaçou Quando eu olho Para a tua vida Eu não te conheço Eu nunca te vi Mas o Senhor Me mostra Um som de prosperidade Sobre a tua vida Desde o momento Que eu estava sentado E eu falava Deus Por que o Senhor Está me mostrando isso Decanto Alabaçou Filha Diz para ela Que eu vou entrar No financeiro E eu vou fazer Algo tão grande Na tua vida Algo tão lindo Que vai te surpreender Diz o Senhor Decanto Alabaçou Tu já foi humilhada Diz o Senhor Por muitas vezes E o Senhor Me mostra Até o teu coração Que é humilde Tu aguentou Coisas Calúnias Contra a tua vida Coisas até mesmo Que tu não fez Diz o Senhor Mas filha Eu te justifico E eu vou entrar Com justiça 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 Decanto Alabaçou E o Senhor Vai te prosperar O Senhor Vai te prosperar Porque eu vejo Um som sobrenatural Sobre a tua vida E o Senhor Vai colocar Nas tuas mãos Para tu abençoar Os pequeninos Da casa dele Porque até isso Ele já colocou No teu coração Diz o Senhor Não é verdade? Ele já colocou Isso no teu coração Diz o Senhor Tu tem vontade De fazer mais Mas falta Condição Mas nesta noite O Deus Dono do ouro E da prata Manda eu te dizer Filha Eu coloco aí Eu coloco Nas tuas mãos Quem coloca Sou eu Quem abre a porta Sou eu Decanto Alabaçou Ah decanto Alabaçai E eu vou te usar Eu vou fazer Ah da maneira Do meu jeito É do jeito Dele Ele vai te usar De uma forma Diferente Vai ter levante Vai ter pessoas Que vão olhar Para ti E vão falar Para que você está Fazendo isso Mas filha Eu já coloquei No teu coração Diz o Senhor E tu não vai parar Por causa de calúnia Tu não vai parar Por causa de levante Tu não vai parar Por causa de fofoca Diz o Senhor Espírito Santo De Deus Vai visitando A tua filha Papai querido Vai repreendendo Espírito Santo Toda inveja Contra a vida dela Toda inveja Contra Papai querido A finanças dela Pai Toda inveja Até mesmo Espírito Santo De Deus Das vestes Eu repreendo Eu repreendo Eu repreendo Eu repreendo Eu repreendo Em nome de Jesus Ah decanta Labassou Levanta tua mão Igreja Para orar Mas ora com fé Porque o oleiro Está aqui O oleiro Está na casa Ele está na casa Ele está na casa Ele está fazendo Ele está fazendo Ele está movendo Ele está curando 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 O decanta Labassou Filho O Senhor Mandou te dizer Filho Eu te chamei Como pregador Diz o Senhor E eu vejo honra Na tua vida Pega neném Fica de pé meu filho E eu vejo honra Na tua vida Uma honra Muito grande No teu ministério Decanta Labassou Eu vejo o Senhor Te entregando O dom da ciência Da palavra O dom da sabedoria Tu vai pregar De uma forma Sobrenatural Diz o Senhor E quando tu abrir A boca Naquele lugar A unção Vai jorrar do céu Tu vai ver cura Tu vai ver Batismo Com o Espírito Santo Tu vai ver milagre Tu vai ver Tantas as coisas Que o Senhor Vai fazer Através do teu ministério Porque a sanção Ele já te entregou Diz o Senhor Ah Decanta Labassou Iricanto Ita Labassai E é poder Sobre a tua vida 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 Porque eu já te entreguei Autoridade Eu já te entreguei Autoridade Eu já te entreguei Autoridade 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 Para pisar na cabeça Da serpente Na cabeça Da serpente De escorpião Diz o Senhor Não temas Quando eu mandar Tu abrir a boca Tu abre Tu abre Tu abre Tu abre Tu abre Diz o Senhor Que eu vou te usar Decanta Labassou Vai ter convite Vai ter muitas portas Porque eu abro Porque eu abro hoje As portas Sobre o teu ministério Tu falaste assim Deus me usa Me usa com poder Nesta terra E eu já coloquei Até a rede Ó filho Nas tuas mãos A rede já está Nas tuas mãos Porque eu vejo Almas Eu vejo vidas Eu vejo Coroa Sobre a tua vida Eu vejo Coroa 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 Sobre a tua vida Diz o Senhor E vai chegar um renovo Um grande avivamento O Senhor Manda eu te dizer Eu vou fazer num lugar Um grande avivamento Através da tua vida Diz o Senhor E não vai demorar Não vai demorar Não vai demorar Tu vai ficar maravilhado Com o que o Senhor Vai fazer Através da tua vida Ah decanta Lavação E eu vejo Na tua história Gratidão 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 De canto Ita Lavação Pai vai visitando Vai fazendo Deus Vai renovando Vidas Vai renovando Lares Vai trazendo Resposta Resposta De oração Papai querido Vai visitando O financeiro O espiritual Papai querido Vai visitando O sentimental Pai Pai S Pai Legenda Adriana Zanotto